Música Sob a regência de Edson Venturelli, a Orquestra Juvenil de Heliópolis faz um concerto neste domingo às 7 da noite no Teatro Coliseu em Santos. A apresentação faz parte do programa Tocando Santos. A entrada é gratuita e o Coliseu fica na rua Amador Bueno, número 237, no Centro Histórico. Música Música